Muito bem, então voltamos com mais um programa Alô Comunidade. Hoje com o pré-candidato a prefeito pelo MDB, Roger Capucci, também vereador, aqui já há dois mandatos na cidade de Osório, falando um pouquinho da sua experiência e também as ideias para a próxima eleição, na qual vai defender, passando a convenção, né Roger? As bandeiras aí do MDB e se a população assim achar suficiente, vai então poder estar como prefeito. Visando, claro, essa ideia é que cada candidato coloca, ou pré-candidato no momento, coloca suas ideias, suas alternativas, para poder melhor gerir, no caso de chegar a prefeito do município. Bom, nós falamos um pouco de saúde, extremamente importante, e o próximo tema, então, educação. Sabemos que o município hoje, assim como todo o estado, vive um problema sério no qual professores insatisfeitos, pela questão de redução nos seus ganhos, também atraso em salários, e isso acaba atingindo todo o município, porque temos ótimas escolas também estaduais aqui dentro. Eu queria que tu falasse um pouquinho, apesar de não ser a obrigação do município a parte estadual, mas acaba afetando diretamente também. Aloysio, a questão da educação em Osório, né, a gente reconhece, que nós temos uma rede de ensino, apesar de nós termos consciência de que a FACOS vem passando por alguma dificuldade, mas nós, na condição de vereador, de cidadão da cidade, estamos acompanhando isso, torcendo para que ela retome as atividades, que os alunos voltem para a instituição, enfim, que ela volte a ganhar força, né, e o que ela representa para a cidade de Osório. Mas nós temos uma rede de ensino municipal, uma rede de ensino estadual, né, escolas particulares, como eu falei na FACOS, a Escola Adventista, né, de ótimo e grande reconhecimento, e vem crescendo, né, a gente acompanha o desenvolvimento da Escola Adventista, isso é muito bom para nós. Aí eu já passo para... nós temos a UERGS, né, também, que é uma referência para nós, nós brigamos para que a UERGS continuasse em Osório, que possa crescer em Osório. Nós temos aqui logo na divisa, né, então eu sempre digo assim, a UERGS está para Tramandaí, mas está quase que na divisa com Osório, então de algum modo isso acaba repercutindo em Osório. Então nós temos uma rede de ensino significativa em Osório, e nós queremos mais. Eu digo que sempre que tu investe em educação, em estruturas, em instituições educacionais, isso valoriza, qualifica a cidade. Na questão específica do município, Luiz, eu tive a oportunidade de andar viajando pelo interior do estado e conheci algumas realidades e algumas propostas de alguns municípios. Se eu não me engano, foi em Arroio do Meio que eu estive, e para minha surpresa, conversando com os secretários lá e o secretário de educação, ele me disse que lá em Arroio do Meio eles conseguiram, né, trazer para a cidade um laboratório de robótica. Imagina só. Que é hoje o top da educação. Um laboratório de robótica, conseguiram junto ao Ministério da Educação, instalaram na Secretaria de Educação do município, como um projeto piloto. Eles querem ampliar isso futuramente e levar para as escolas, mas a gente vê que o grau de comprometimento deles, e de percepção de uma realidade de ter que evoluir em função da nossa juventude, né, nós estávamos conversando aqui antes, nós somos do tempo do rádio e da televisão, hoje a internet impera, né, e domina muito disso, né, esses canais de comunicação, e nós temos que nos aprimorar nisso. E no dia a dia da nossa vida, muito está embasado hoje em cima da tecnologia, da robótica, né, dos sistemas de informática, e nós temos que propiciar isso para os nossos alunos. Aqueles que têm uma condição melhor, vão para uma escola qualificada, uma escola técnica, uma escola, né, que lhe dá essa condição, nós queremos trazer isso para o nosso aluno, né, para o nosso aluno da escola, da rede municipal. Então isso é uma realidade, não é uma promessa, é alguma coisa que tem fundamento, nós temos então município que já nos, e conseguiu isso, e nos demonstrou como conseguir. Então uma das nossas ideias é poder trazer isso para o Osório. E ao mesmo tempo, Alisson, tu falaste dos professores, que de algum modo estão descontentes, né, nós não podemos nunca esquecer dos professores. Sem o professor, tu pode ter a melhor sala de aula, o melhor laboratório, mas se tu não tiver o professor para passar a informação, para discutir com o aluno os problemas, para dar o caminho para ele, nada disso funciona. Por mais que tu diga para ele, ó, senta ali, bom, nós estamos com dificuldade nas aulas remotas agora, né. Nós em casa, enquanto pais, estamos fazendo, tentando fazer o papel do professor, e aí, Alisson, a gente percebe a importância do professor, da valorização, de dar qualificação, de dar curso de qualificação para o professor, de dar uma estrutura adequada em sala de aula, de modernizar as salas de aula. A gente começa a perceber isso como é importante. Isso são experiências e conhecimentos que eu pude adquirir ao longo desses últimos meses, andando pelo interior do Rio Grande do Sul, e que a gente vê que tem possibilidade de se implantar em seus olhos. De repente, criar-se uma escola modelo, como referência, né, fazendo todas essas inovações, né, em termos de informática, de internet, e tudo que tu pode trazer para ele em uma sala de aula, preparando já os novos professores para essa realidade, e qualificando os atuais, para que possam trabalhar com os alunos. Tu dizer para o aluno hoje que ele não pode usar o celular em sala de aula, claro, não vai ficar trocando mensagem, usando o WhatsApp, não, mas que ele não pode usar como uma ferramenta de educação, sabe. Quando ele pega ali, ele acessa, ele busca o assunto que ele quer instantaneamente. Quer dizer, isso é complicado. Então, como é que tu vai prender o aluno em sala de aula? Tu tem que fazer com que esse universo, né, do celular, da informática, enfim, esteja presente em sala de aula. Não é no computador, é no notebook, é num... Como é que é esse menor que se usa aí, essa gurizada? Enfim, os equipamentos que tu tem disponíveis para fazer com que ele se interesse novamente. Já foi o tempo do caderno, que nem é do meu tempo, por exemplo, eu sou o mais velho aqui, era o caderno, lápis, borracha e uma caneta, né, e uma régua. Dentro do... Eu era do estojinho preto. Sim. Uma pastinha, quer dizer que era de lona, que tu vinha para a sala de aula e um caderno para escrever. Hoje isso está superado. Tu vai carregar um notebook na tua pasta, tu vai carregar um laptop, enfim, tu vai usar outros equipamentos que tem que estar conectado com a sala de aula. O próprio celular, né, Roger? Hoje tu faz tudo pelo celular, né? Claro. Tu edita texto, tu... Bom, o que tu menos usa o celular hoje é para falar. Exatamente. Porque a tecnologia avançou, porque tu não tem mais que usar a rede mesmo para fazer uma ligação, tu pode fazer uma chamada de vídeo. Exato. Hoje tu conversa com a pessoa, e nós temos utilizado muito isso em relação às sessões da Câmara, a gente está com o plenário da Câmara fechado, nós temos nos reunido virtualmente, cada um no seu espaço, em casa, no seu escritório, debatido projetos, trocado informações, enfim, isso é uma realidade. Mas outra questão, Luiz, que eu também pude observar andando por aí, e visitando municípios, que apesar de toda a crise que se fala, que é uma coisa que você me incomodou muito na Câmara de Osório, né? Ah, mas Osório está em crise, o Estado está em crise. Eu digo, tá, mas eu não... E por isso eu tenho que me acomodar? Será que todos os 400... Os outros, né? Osório está em crise. Será que todos os outros 496 municípios do Estado também estão em crise? E aí eu comecei a andar, Luiz, e comecei a me deparar com uma realidade diferente. Tem muito município que está conseguindo atravessar essa crise. Está produzindo, está prosperando, está crescendo, está desenvolvendo, está empreendendo. E aí eu queria chegar na educação de novo. Muitos municípios do interior do Estado, Itapejara, Não Me Toque, Maral, instituíram no seu currículo escolar a matéria de empreendedorismo. Como ensinar o jovem a empreender? A montar o seu negócio? Ou dentro da sua atividade mesmo, ele ser diferente? Ele propor alguma coisa diferente? Entendeu? Então isso para mim foi fundamental. O empreendedorismo hoje está no currículo de muitas escolas. Como forma de estimular o jovem a buscar a sua independência, a buscar o seu negócio. Então isso eu achei muito interessante. Outra questão também, Luiz, que eu percebi, a questão da... gestão financeira doméstica. Como lidar com as finanças? Que é uma dificuldade mesmo. O jovem hoje cedo começa a fazer estágio, começa a receber o seu dinheiro, e muitas vezes não sabe nem muito como lidar com aquilo. Então a administração financeira, é isso que eu queria dizer, é outra matéria que eu percebi, que várias escolas de municípios do interior estão adotando. De que maneira orientar os jovens, que de repente vai levar para dentro de casa, de que maneira administrar suas finanças. Então são novas propostas que surgem com novos tempos. Então, robótica, empreendedorismo, administração financeira, e outras tantas que a gente pode buscar por aí, como experiências de outros municípios, e que estão dando certo, nós queremos implantar nas nossas escolas. Mas, Luiz, para finalizar esse ponto, sempre valorizando o professor, volto a dizer, sem o professor motivado, qualificado e comprometido com a escola, nós teremos dificuldade. Mas para isso o município tem que oferecer essas condições. Eu tenho certeza que a partir daí, o próprio professor vai fazer questão de participar desse projeto. É verdade. Tu sabe que um outro ponto que a gente nota, que é uma deficiência, por exemplo, é a questão turística. Gramado e Canela, as crianças estudam, aprendem a como tratar o turista. Perfeito. Aí, claro, dentro de cada um, vai desempenhar a função depois de ser empreendedor, ou se ele vai trabalhar no comércio, enfim. Ele aprende a dar valor àquela pessoa que está indo ali gastar. Tanto que você nota o atendimento em Gramado e Canela, a própria guarda municipal, eles te atendem assim como... Eles estão muito felizes porque tu está ali. Claro. Eles transmitem isso. E isso é importante. Nós vivemos aqui no município. E agora, eu já estou linkando a um outro ponto. A gente vive no município onde passamos... Onde passamos não. Onde passa milhares de pessoas indo para Santa Catarina ou para o litoral norte, pegando as praias. E nós estamos no meio disso e não aproveitamos nada. Não ganhamos um real com esse trajeto. Então, eu queria que tu falasse agora, dentro do desenvolvimento, quais são as tuas ideias a respeito do turismo e, claro, da ampliação da cidade. Aluísio, outro dia eu fiz uma live com o vice-prefeito de Gramado. Foi muito interessante até, porque eu aproveitei. São oportunidades que tu tem na vida até para conhecer como é que as coisas começaram. Então, Gramado começou assim, de um dia pode estar lá nos dedos e Gramado virou Gramado. Não. Aí ele nos contou que Gramado iniciou todo esse seu trabalho para chegar onde está hoje há 60 anos atrás. Eu não tinha nem nascido ainda. Gramado começava a fazer um trabalho de identificar o seu potencial turístico, organizar a cidade para isso, conscientizar as pessoas da importância do turismo. Ele olhar o turista, que é uma pessoa que vem passear, vem fazer lazer, vem curtir a gastronomia da cidade, a hotelaria, enfim, como uma pessoa que vem para contribuir no crescimento da sociedade. Ele não é um intruso. Tem lugares que eles olham, isso é uma realidade do país, vem de fora, quem é esse forasteiro? Quem é esse estranho? Não. Eles tiveram essa percepção de entender que aquelas pessoas vêm para contribuir com a tua cidade. Isso tu sabe que no litoral a gente escuta muito, né? Ah, não vejo a hora de se a gente ir embora. É. Só que vivem... É aquele pessoal... Naqueles três, dois meses... E deixa os seus recursos naqueles dois, três meses dentro daquelas cidades, que vão dar condições para que elas se mantenham os outros, vamos dizer, nove meses. Então tem que ter essa percepção. Ah, a cidade fica agitada, fica barulhenta, mas é por um período. E se a gente acha que não está contente, então busque outro espaço. Mas, Luiz, então nessa conversa com o vice-prefeito de Gramado, nós podemos trocar informações, e ele me falou isso. Ele disse, Roger, a coisa não aconteceu do dia para a noite, a coisa demandou tempo e continua sendo aprimorada. Hoje eles têm a Gramado Tour, que é uma empresa específica que cuida disso. Ela cuida dos eventos, ela cuida das feiras, dos congressos, do Natal Luz, tudo o que acontece de evento, que está dentro de um calendário de eventos, que é uma coisa que nós não temos, Luiz. Eu digo, como é que tu vai preparar uma cidade quando ela não tem um calendário definindo quais os eventos acontecerão ao longo do ano? Sabe? Então, isso é uma falha gritante. Como é que a população vai se preparar? Como é que a rede hoteleira, como é que a gastronomia vai se organizar para receber alguém? Se eu não tenho um calendário dizendo quando é que acontece a Feira do Livro, quando é que é o rodeio, quando é que é o encontro de moto lá em cima do morro, que tem o mototrilha que é organizado, quando é que é a festa campeira, quando é que outras festas, o triatlon, enfim, tudo o que nós podemos fazer de eventos acontece aos horas. Tem que ter um calendário definido para o pessoal poder se organizar e receber essas pessoas. Só que, lamentavelmente, isso não acontece. Preparar, então, as pessoas para isso é fundamental. E aí entra também a questão da educação. Talvez isso tenha que virar matéria também na sala de aula de preparar as pessoas ou cursos de qualificação e preparação para essas pessoas. Numa das minhas andanças por aí, Aluísio, e aí é bom porque eu vou relembrando e vou contando para as pessoas, para elas entenderem também que o papel do vereador, do gestor público, do administrador, ou de qualquer um, de um secretário, ele tem que sair da sua cidade, muitas vezes, para buscar conhecimento. Isso não é demérito nenhum, nós não sabemos de tudo. Então, eu estive em Santa Clara. E conversando com o prefeito lá, ele me disse como é que Santa Clara é uma cidade de 7 mil habitantes. Um município pequeno. Mas vocês têm que ver a beleza e a organização da cidade. Tão limpa quanto a nossa. Não vamos desmerecer a nossa. Limpa, organizada. Mas eu perguntei para o prefeito, e aí qual é o próximo passo aqui? Ele disse, nós vamos investir em turismo. E aí eu disse, opa, isso me interessa. Mas o que o senhor pensa em fazer? Ele disse, Roger, para o turista vir ou ir para a tua cidade, tu tem que ter estruturas de turismo, de lazer, que façam com que ele venha para a tua cidade. Então, na cidade dele, lá em Santa Clara, ele está criando quatro espaços interessantes. Um, bateu muito comigo, eles estão revitalizando as margens de um arroio, eles têm um arroio grande que corta a cidade. Eles vão revitalizar tudo aquilo. Eu me lembrei na hora, Luiz, da nossa Lagoa do Marcelino. Eles vão revitalizar a beira do arroio, enfim. Vão criar um espaço de lazer para os jovens, para que tu possa fazer um show. Uma coisa menor, mas que tu possa levar a população para lá. Um espaço para fã de trunk, um espaço para caminhada, um espaço de ciclovia. Vão fazer com que as pessoas convivam. E o turista vá a Santa Clara com esse propósito de conhecer isso. E o Osório, automaticamente, me lembrei da Lagoa do Marcelino. Ela passa por dificuldade hoje, ela está assoreada, está poluída. Nós precisamos começar um trabalho de limpeza da Lagoa, criar um espaço de lazer no entorno da Lagoa. Quem sabe, se Deus quiser, ao longo dos anos, fazer o contorno inteiro da Lagoa. Fazer com que a Lagoa fique dentro da cidade, protegida, principalmente protegida. para que ela possa ser limpa, que os animais possam ter o seu espaço de descanso, de alimentação, e que a população possa desfrutar disso. Então, esse é um dos projetos que eu conheci lá em Santa Clara, que é um sonho nosso de trazer para o Osório. A revitalização e a modernização e o cuidado com a Lagoa do Marcelino. E aí nós vamos depois para o lado cultural, vamos fazer o nosso espaço comercial, porque eu já estou ficando bom nisso aqui. Isso, viu só. Mas depois nós vamos continuar com essa conversa, que ela é muito interessante. Muito bem. Nós vamos então a um rápido intervalo comercial, como o vereador já colocou para nós aqui. Acho que até vou te convidar para apresentar o programa aqui, junto com a gente. Voltamos daqui a pouquinho, é bem rapidinho. Obrigado.